Música Essa conferência municipal, ela é a balizadora das ações de saúde nos próximos 4 anos no município de Mocicópolis Porque daí vão sair os planos que vão definir as ações e serviços estabelecidos na cidade pelos próximos 4 anos Aqui tem a população de um modo geral, tem prestadores de serviço, tem privados, tem filantrópicos, tem representantes das comunidades, tem profissionais da saúde, trabalhadores de vários segmentos Enfim, é toda a população de Mossoró que participou das pré-conferências municipais de saúde que aconteceram em vários lugares Convido a população para estar presente amanhã aqui no Vila Oeste, manhã e tarde e também na quarta-feira, manhã e tarde para dar prosseguimento à conferência municipal de saúde Queremos em nome do senhor prefeito, né, parabenizar a secretaria, a senhora secretária municipal de saúde, o senhor Elviz Cruz Também o conselho municipal de saúde, o senhor Gilberto Pedro, também os trabalhadores e trabalhadoras da saúde Por este evento, eu acho que serão três dias de participação popular, discussão onde haverá discussão entre os contrários Onde serão apresentados o contraditório e isso é muito importante para a saúde pública do município de Mossoró A nossa gestão está de parabéns por realmente estar participando desse momento tão importante Que é a sétima conferência municipal de saúde para o nosso município Em preparativo à conferência estadual e à nacional